De tudo que eu já fiz na vida, eu sempre faço os personagens, os heróis, os mocinhos. E o Roberto é o oposto disso. Muito feliz mesmo de fazer parte desse projeto. Foi um projeto que chegou para mim aos 48 do segundo tempo. Quando o Wagner me ligou, a gente teve uma conversa rápida. E ele falou, olha, para filmar já na semana que vem. Enfim, aí ele falou, vou te mandar o roteiro aí, mas entende primeiro sua agenda, entende sua vida. E aí, eu com o roteiro já ali no computador, eu comecei a ler. E já nas primeiras cenas, vi que o Roberto era um personagem incrível para um ator interpretar. Então, assim, eu devorei o roteiro. Eu liguei para ele e falei, vamos nessa, Wagner. Eu tive quatro, cinco dias de preparação, mas eu confiei muito nesse meu amigo. Nesse amigo que eu vim se transformar num diretor, sabe? Então, assim, eu vi de coração aberto. Feliz de ouvir a reação da nossa equipe. Acho que esse é um grande termômetro. A equipe feminina com raiva do Roberto. O nojo do Roberto. O sentimento que eu queria que elas tivessem, realmente, assim. Porque é um cara muito, muito ruim. Muito ruim. Foi muito legal, muito intenso fazer esse trabalho. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL